Olá, meu nome é Lucas Rafael, professor de matemática do Colégio Dom Bosco. Venho falar sobre o dia 6 de maio, o dia da matemática. A matemática está presente em todos os momentos da nossa vida. E a palavra matemática tem uma origem grega, que se refere a aprendizado, ensinamento, compreensão. E compreensão do quê? Compreensão da natureza. Nós devemos aprender, conhecer, entender a natureza e aplicar em nosso cotidiano para facilitar nossa vida. E a matemática também pode ser aplicada à lógica, como ferramenta de sistematização e decodificação de problemas. E o Colégio Dom Bosco traz o projeto Clube da Lógica, que convida toda a comunidade escolar, funcionários, familiares e alunos a resolver os problemas. trazendo críticas, resoluções, perguntas, questionamentos para poder resolver os problemas. Convido vocês a participarem do Clube da Lógica e até a próxima!